Uma lei aprovada na Alese visa estimular a produção da literatura de cordel e outras expressões culturais do nosso estado. O texto sancionado ano passado é de autoria do deputado estadual Irã Barbosa. E sobre a importância dessa lei, eu converso agora com a cordelista Isabel Nascimento. Boa tarde, Isabel. Seja bem-vinda ao Jornal da Alese. Prazer enorme te entrevistar mais uma vez. E agora, pra tratar de um tema importante pra quem faz cordel, né? Que movimenta esta cultura tão importante do nosso estado. Boa tarde pra você. De que forma vocês cordelistas receberam esse reconhecimento da Casa Legislativa? Boa tarde, Tiago. Pra mim é uma alegria, sim, falar com você mais uma vez. Nós recebemos com muito otimismo, né? Nós que trabalhamos e nos envolvemos muito com o cordel, nós acompanhamos toda a movimentação da sociedade e esse é um importante passo de reconhecimento e de valorização do nosso cordel, né? O deputado Irã Barbosa é um deputado que já havia apresentado enquanto vereador de Aracaju uma lei que foi aprovada nesse sentido, no sentido de valorização, traz agora, em âmbito estadual, essa lei que se apresenta como um elemento muito importante pra nós. Eu também já estive na Assembleia Legislativa de Sergipe, a convite da deputada Maria Mendonça. Isso significa que quando um bem cultural, um bem como é o cordel, inclusive registrado como patrimônio material da sociedade, quando ele é registrado, toda a sociedade precisa se movimentar no sentido de dar passos para essa valorização. Então, uma aprovação de uma lei, referendando e valorizando o cordel e o trabalho dos cantadores também é fundamental pra nosso trabalho. A gente percebe que o cordel vem resistindo ano após ano, né? Algumas barracas ainda são fixas lá no mercado municipal. Nós temos a sala do cordel na Biblioteca Epifânio Dória e a gente percebe que algumas escolas têm utilizado o cordel nas práticas com os alunos. Mas o que é que falta você, Isabel, como especialista, como pesquisadora da área, como cordelista, pra que o cordel não se apague, pra que o cordel se mantenha vivo na nossa cultura sergipana? Na verdade, todos os passos são importantes. O cordel, ao contrário do que se imagina, ele tem tido um crescimento que ele vai não somente nas feiras, que é muito importante e é histórico pra o cordel, né? O surgimento do cordel e a sua divulgação enquanto folheto vendido nas feiras. Mas o cordel, ele alcança outros lugares. O cordel, a partir do momento em que ele é um patrimônio do povo brasileiro, ele é um direito do cidadão e da cidadã brasileira de conhecer e de valorizar. Para mim, o cordel, ele está em ascensão, sobretudo com o advento das formas de comunicação, das redes sociais, da internet. Ele tem avançado nesse sentido, sem perder a sua origem, porque isso na história do cordel é algo que ele tem capacidade de fazer. O cordel se transforma. Então, nós podemos continuar tendo cordel nas feiras, nas salas de cultura, nas bibliotecas, mas hoje nós temos cordéis na internet, na TV, no rádio, no jornal. Então, essa versatilidade do cordel nos favorece muito. E, de fato, nós temos muitas escolas trabalhando com o cordel, como prática pedagógica. E a lei que traz esse incentivo e esse reconhecimento, ele aponta três importantes caminhos. Ele aponta o caminho da cultura, do turismo e da educação. É fato que o cordel, ele pode estar em várias outras áreas, em todas as áreas, porque a arte, ela não tem limite. Eu posso fazer um cordel para a saúde ou para a assistência social. Mas esses três pontos, eles são pontos fundamentais para que a sociedade conheça, porque nós, no Nordeste, falamos muito sobre cordel. Mas nem todo brasileiro sabe ou sabe exatamente o que é o cordel, suas origens e que ele se mantém vivo e atuante hoje. Hoje nós temos jovens aprendendo a fazer cordel, nós temos repentistas fazendo transmissões ao vivo. Ou seja, é uma literatura que se expande e que vai da feira à TV, ao rádio, às redes sociais. Então, amplia-se as formas de se comunicar através do cordel, mantendo as suas tradições e mantendo as suas origens. O cordel, para mim, ele está em ascensão. E todas as leis que vêm referendar, reforçar, valorizar e reconhecer o cordel como profissão, como arco, como literatura nossa, sempre vêm para favorecer. Sergipe apresentou e apresenta leis importantes. Há exemplos também de outros estados que apresentam também leis importantes, que favorecem esse nosso trabalho. O que a sociedade precisa, se você me pede para dizer o que falta, o que a sociedade precisa é reconhecer o cordel do seu lugar, da sua cidade, o poeta, o cordelista, e valorizar nesse sentido de reconhecer como arte. Não é fácil fazer cordel, não é fácil ser um cantador de improviso. E é por isso que a sociedade precisa reconhecer a importância desse trabalho como elemento artístico, cultural e expressão nossa. E vocês, cordelistas, têm habilidade para falar sobre diversos assuntos. Tem assunto para tudo no cordel, né? E o cordel, como você bem falou, vem acompanhando essas novas tecnologias. É fácil você encontrar os versos nos stories. É fácil você encontrar as pessoas lá lendo o cordel. Então, muito bacana isso. Como você falou em Ascensão, eu sou um apaixonado pelo cordel. E por ser apaixonado pelo cordel, eu gostaria de encerrar essa entrevista ouvindo um cordel de sua autoria, para a gente encerrar esse momento de hoje, Isabel. Eu vou trazer para celebrar, né? Nós estamos no mês de março, onde tem o Dia Internacional da Mulher. Eu vou trazer uma estrofe que fala justamente sobre essa nossa estrada, esse nosso caminho enquanto mulher, enquanto mulher na literatura. E eu digo assim. Ser mulher é como as águas de um rio, na mais pura intenção que um rio agrega. Um portal por onde a vida navega, um caminho em constante desafio. Ser mulher é ter na luz que irradio afluentes que compõem minha voz. Ser mulher é ser da nascente a foz. Toda força que tem a natureza, ser mulher é plenamente a certeza deste rio. Precisamos, todos nós. Perfeito, Isabel. Parabéns para você, pelo seu trabalho. A todas essas mulheres se sintam homenageadas com esse momento de cordel que nós estamos tendo aqui com o Jornal da Lese. Muito obrigado. Uma excelente tarde para você, viu? Obrigada, Tiago. Obrigada. Obrigada.